hum 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 deixa eu mudar a capa aqui do game vamos que vamos hum 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 e acontecer a madrugan Eu acho que eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada, Bara que bara... Deixa eu pegar o link aqui... Será que vamos voltar com tudo com as lives, hein? Será que vai ser um game jogável? Deixa eu mandar o link aqui... PPPP... Deixa eu ir aqui em OPTION... Caixa de entrada, tem mais 10 mil... Manutenção do servidor em andamento... Deixa eu ver aqui em notícia... Cara, eu joguei pouco... Eu tô com 70... 70 mil só GP, mano... Deve estar com GP pra caramba... Salve, Fabricião... Será que vamos voltar com tudo com as lives, Fabricio? Será que vai ser um game jogável? Vamos ver, né? Cadê? Deixa eu ver... Onde é que eu faço pra atualizar aqui? Deixa eu ir fora do jogo aqui, peraí... Deixa eu ver se já tem atualização... Versão 1.1... Cadê? Procurar atualização... Cadê? Onde é que eu vou aqui pra baixar a atualização? Cara, o fogo é que o novo MyClub, né? Que é o Dream Team, só vai liberar de manhã, velho... 5 da manhã... É os... Cadê que tem a linha Option? Pá, pá, pá... Tu sabe onde é que é que tá a atualização... Como é que eu faço pra atualizar aqui, Fabricio? Você tem que reiniciar, mano... Porque se tiver que reiniciar, vai ter que fechar o jogo, velho... Espero que não, mano... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Acho que já foi implementado, né? Deixa eu ver se tem como jogar online ainda aqui... Acho que já foi implementado, né? O... Acho que já foi implementado, né? O... Então, deu 8 horas... Acho que já atualizou automaticamente, que eu cliquei aqui fora do jogo lá em atualização... Falou que já tá na 1.1... Deixa eu testar uma partida aqui pra ver... Deixa eu testar uma partida aqui pra ver... Vamos colocar... Hum... Barcelona... Contra United... É, acho que é automático mesmo... Deixa eu ver lá no... Nos comandos do jogo... Se o quadro LX vai tá normal... Se tiver, porque... Já tá mesmo... Tu... 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 Cara, se o jogo ficar jogável, pelo menos você conseguir movimentar o jogador pra onde você quer... Ô, velho... Todos... Tá, 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 tá... Tá, tá, tá! Como, 자 dass... Ferran Torres! Deixa eu ver como é que tá os comandos aqui Tomara que dê pra gente voltar, mano Jogar o nosso game Salve BR Zoeiro, proprietário, mano E aí Jossi, e aí Jossi Salve Igor E aí, mano, será que vamos ter o jogo de futebol de volta, velho? Ninguém aguenta mais jogar o 21, velho Bora lá, eu tô ansioso, eu quero ver o gameplay, filho Não quero ver a entrada de campo, não Deixa eu ver se o qualidade já tá aqui, peraí A partida amistosa que também é um duelo de gigantes Promessa de um grande jogo hoje Ah, o Guarantino tá pegando aqui não Deixa eu ver a marcação Um grande jogo com enorme rivalidade envolvida Uma partida muito tensa Com muita intensidade Pra falar a palavrinha da moda Cara, acho que não atualizou o meu não, velho O jogo vai ser definido no último terço Um ataque, né? Não é, mano? Só o dar 10 resenhas, né, mano? Fazer uma livezinha, velho Nunca mais fixe Não temos game mais pra jogar, velho Cara, o meu não atualizou, não Deixa eu ir fora do jogo aqui, peraí O quadro da LX tá no R2 ainda, velho Procurar atualização Aplicativo instalado na versão recente Deixa eu ver aqui a informação Ué, que fala que tá na versão 1.1 Não é aquele jogo contra vocês, hein, mano? É, bronca, mano Sempre a mesma jogada, a galera sempre cai, né, velho Bronca é aquela descanteio lá É roubada, velho Cara, eu não tô entendendo Porque o quadro da LX Ainda tá aqui no R2, velho Olha isso Não tinham falado que os comandos iam voltar Não foi o normal Nossa, mano O jogo tá terrível de ruim Mesma coisa, velho Mesma coisa, velho Cara, peraí, velho Peraí Uma coisa errada, velho Mano, por que não atualizou o meu, velho? Não falaram que ia mudar os comandos, não foi? Dessa... Dessa buesta de jogo Vocês sabem no PS4 aqui onde é que vai pra atualizar? Informação aí do usuário Detalhe Ajuda Lista de comando Como jogar Suporte Tutorial Configuração do jogo Caralho Será que vai ser só de 5 da manhã mesmo, velho? Quando liberar o online Ou eu vou ter que reiniciar o game aqui? Não é possível, não Se for, vai ter que fechar a live E abrir de novo Tu que é PS4 Tu sabe, Jocinho Onde é que vai? Então, mano Teve atualização também no PS4 Foi Atualizou o sistema lá Caralho Não tô vendo onde é que ia Os comandos do jogo Tão o mesmo, velho Não vem mudança nenhuma, mano Sério, velho Mudança nenhuma, nenhuma, nenhuma No jogo aqui não tem onde atualizar, velho Deixa eu ver aqui em informações Notificação Caralho 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 Salvou um gol aqui Salvou um monte de coisa do jogo Salvar atualizado de manhã mesmo, né? É, velho Os comandos tão mesmo Não tô conseguindo movimentar meus zagueiros O quadro LX ainda tá aqui no R2 Mesmo jogo, velho Não tem mudança nenhuma É, pelo jeito, só 5 da manhã mesmo Quando liberar o online É, velho Se tivesse comando assim, velho Se tivesse comando assim, não dá não, velho Pra jogar nesse jogo, não Muito zoado É, galera Não tem muito o que fazer, velho Pelo jeito, só de manhã mesmo Quando liberar o online A gente vai poder iniciar aquele Dream Team lá, né? Que é o MyClub O novo MyClub do game Aí eu vou voltar com tudo com as lives, mano Se dá pra jogar, né? Se eu não habitar com esse jogo Aí eu vou tentar voltar com tudo com as lives É, não tem muito o que fazer aqui, velho Tem poucos times Só tem 9 times Os comandos é o mesmo O comando é o mesmo Não dá pra, não tem um Não tem nem o que fazer aqui Deixa eu ver o estádio Qual estádio que tem O Travel Camp Nou Emirates Stadium É, então é isso, galera É esperar até 5 da manhã Se eu não tiver com muito sono Eu vou aguardar Pra gente pegar o início aí do Desse Dream Team Tentar fazer pelo menos As duas horas de live E é isso, velho Não tem nem muito o que fazer aqui Vou ver só a apresentação aqui E vou finalizar Tem um jogo pela seleção agora de X11 Senhoras e senhores Senhoritas e senhores Já pensou o X11 aqui? Vai ser terrível Tu joga mobile também, né, Igor? Parece que o mobile Só vai liberar daqui Uns 2, 3 meses ainda, velho Eles apanharam Pra liberar o de O de console Aí vou enrolar agora pro mobile É isso aí, galera Não tem muito o que fazer O jogo é o mesmo Só vai atualizar de manhã Cara, acredita que esse jogo trava Olha aí Ele dá delay no offline, mano Então o quebrado que esse jogo é, mano Ele dá umas travadas, ó Imagina no online isso, filho Se no offline tá, ele trava Ele dá umas engasgadas, tá ligado? Como se você estivesse jogando Num PC fraco, tá ligado? Mas pelo visto Isso é só inveja do rival Imagina no online, velho É bronca, assim Cara, pior que se ele deixar o jogo Os comandos Assim, liberar os comandos do jogo Se eu conseguir mover o zagueiro Pra marcar Vai dar pra jogar, tá ligado? Não vai ser um jogo Nossa, que jogasse Mas vai dar pra jogar Tá ligado? Pelo menos vai ter um modo novo É um jogo do início Ninguém aguenta mais o 21, pô O MyClub morreu Não tem nada pra fazer dentro do jogo O foda é isso aqui, ó Você bota a seta Não consegue movimentar o zagueiro Pra onde você quer, ó Pra marcar, ó É escroto, velho Defesa fantástica Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Liberou mais um online Só de 5 da manhã Dailão Só de 5 da manhã, mano Ah, galera Não tem muito o que fazer aqui Eu vou finalizar, galera Que eu vou jogar X11 Pela seleção aqui do estado E às 5 da manhã Se eu não pegar no sono Eu abro uma live Pra gente iniciando O novo MyClub Dream Team A gente testar o jogo E já jogar o MyClub Ó, a virada de bola Tá da hora, velho A virada de R1 Ali no triângulo Deixa eu tentar de novo Vou tentar de novo a virada de bola Hoje o MyClub O MyClub De manhã O Dream Team lá A gente vai saber Aqui o jogo tá o mesmo, mano Não mudou nada O quadrado X é no R2 Aqui ainda Falaram que os comandos Vão voltar ao normal, né Então se não voltou Não mudou nada aqui O jogo tá todo duro ainda Tô jogando offline aqui Tô sentindo o boneco Tudo duro O time ainda não chutou Uma bolinha sequer no gol Salve, Caio Boa noite, mano É, então é isso, cara Não tem muito o que fazer Não tem o modo online Pra gente jogar Vou tentar ficar acordado Pra gente jogar de manhãzinha aí O Dream Team E é isso, fechou? Quem não é inscrito Se inscreve aí Que de manhã Eu já vou estar online E jogando o Dream Team aí O novo MyClub Só de 5 da manhã, Listan Só vai liberar de 5 da manhã, mano O online Vamos ter que esperar A não ser que só saia Pra nova geração, né O Play 5 Aí eu já não sei Espero que fique jogável, né, mano Pra gente ter um jogo de futebol Pra jogar Beleza, galera Até de manhã Valeu, tamo junto De manhãzinha Eu vou tentar Abrir uma live logo cedinho aí Pra gente jogar o O Dream Team Falou, rapazinho O Dream Team